Só aqui na região de Maringá, 14 pessoas morreram por complicações da gripe. A maioria não tinha tomado a vacina. Veja na reportagem de Mariana Cateivas e Nilson Sirino. O sol e os agasalhos têm sido parceiros do dia a dia. Só que mesmo em dias mais quentes, é preciso prevenir a gripe. Quando a temperatura cai, aí o vírus aproveita. Tem que tomar vacina, né? Tomar vacina, ficar bem agasalhada. Eu faço para uma bruxa, porque estou indo para a escola, eu ponho duas hoje, porque a outra está na bolsa. Pão matou para esquentar a orelha, né? Com crianças e idosos, então, cuidado redobrado. Eu geralmente não deixo, né? Criança está tomando friagem, né? Eu cuido o máximo dele, né? A Daniane tomou a vacina contra a gripe assim que ganhou a Sofia. Mas com a mudança no tempo, a filha está doentinha. Por isso, a mãe correu para o médico. Tem que agasalhar ela, tem que deixar ela bem quentinha, só que também tem que deixar a casa aberta, né? Porque igual o médico falou, tem que deixar a casa aberta, porque também fechada é perigoso. É preciso cuidar mesmo. Gripe é coisa séria. É um quadro mais grave que o resfriado, vem com febre súbita, dor no corpo. Pode vir acompanhado de dor de garganta, tosse e secreção nasal. Desde o início do ano, 541 casos da doença foram registrados no Paraná. 87 pessoas morreram. Na região de Maringá, que abrange 30 municípios, a situação também preocupa. Até agora, 14 pessoas morreram por causa da gripe. De acordo com a 15ª Regional de Saúde, das 14 vítimas do vírus, apenas 3 pessoas tinham tomado a vacina contra a influenza. Entre as cidades que fazem parte da regional, 7 não atingiram a meta de vacinação na faixa etária das crianças menores de 2 anos. Nós tivemos uma campanha de vacinação que iniciou-se no mês de abril, que se estendeu até o mês de junho, para que as pessoas realmente procurassem a vacina. E nós temos municípios que não atingiram cobertura vacinal, principalmente em crianças. Nós temos muitos óbitos por pessoas com comorbidades, com fatores de risco, que não foram em busca da vacina. E a gente fica muito triste quando vê que poderia ser evitável esse óbito. E aí E aí Obrigado.